Mais um vídeo, mais um vídeo, seja bem-vindos a Mecânica Nunes, o seu canal da informação Então galera, estamos aqui com esse Ford Ka 1.0, 3 cilindros, que eu achava que era uma coisa simples, simples, simples Mas não é, no caso, ele me chamou no WhatsApp, semana passada, né, falou Nunes, te achei aqui no canal, etc e tal Claro, agradeço a você que compartilha, se não fosse cada um de vocês, Mecânica Nunes não teria alcançado este inscrito Que agora virou o cliente, e falou Nunes, estou com um barulhinho aqui, posso passar aí, pra gente dar uma olhada Falei, vem, acabou que não veio, segundo ele, parece que o barulho parou, e eu francamente não entendi E aí ele continuou andando, quando foi na segunda-feira, quando foi na segunda-feira, ele pega e manda mensagem logo cedo Eu acabei que não respondi, óbvio, eu estou sempre na maior correria aqui, né E falou Nunes, estou aqui na Dutra, parado aqui na região de Guarouro, estou levando de guincho pra você aí, beleza? Pode me atender? Falei, vem Quando ele chegou aqui, falei, ó, deixa o carro aí, não estou podendo, né? Estou podendo nesse momento avaliar o seu carro, deixa ele aí, pega o Uber e vai pra sua casa Quando eu tiver um parecer, quando eu tiver um parecer aqui já do que está acontecendo, eu pego e te retorno Ele falou, ó, beleza, então vou deixar aí e vou embora Quando eu removi um dos cilindros pra poder ver se tinha alguma falhação, eu vi que o terceiro não caía Por nada Inverti vela, inverti bobina, nada Aí depois que eu fui me atentar, poxa, ele falou, fazia barulho Quando eu removi a vela e eu olhei com maior, com uma cama maior, aí vi que estava cheio de combustível no terceiro cilindro Só depois também que eu fui ver que o pistão não subia Aí eu falei, meu, quebrou biela Acabei sem querer falando no ouvido que quebrou o pistão, mas corrigindo aqui já agora, né? Como o vídeo está editado, então agora eu posso falar que foi a biela que quebrou E aí eu falei, meu, vou ter que abrir seu motor inteiro E aí eu te falo o que aconteceu Então eu já abri o motor inteiro, está aqui, ó, só está o bloco ali no caso Vocês vão ver aí na edição aí o que que aconteceu no Ford K 1.0 3 cilindros Eu acho que está cheio de combustível, está vendo? Ó Parece que tem um rio lá dentro, está vendo? Sim Está vendo, né? Eu acho que esse pistão está quebrado Então o que eu vou fazer? Eu vou botar a chave de fenda lá dentro Ela tem que subir, se ela não subir o pistão está quebrado Então segura aí assim Eu vou virar Vou virar o motor Esse não sobe, que é o terceiro, certo? O segundo eu também tirei, ó O segundo está aqui, ó Vira para o lado aqui, ó O segundo está sequinho lá, ó O segundo, sequinho Agora vamos jogar no segundo Uma outra chave de fenda Então eu tenho duas Filma assim para mostrar que eu estou Sendo transparente no meu diagnóstico Ó lá, subiu, ó Está vendo que subiu, ó O pistão quebrou aqui, ó Balança Balança ela para o lado para ela poder descer aí Joga ela para o lado aí Vamos lá Ó lá, subiu de novo Certo? Ó, a terceira não sobe, ó Subiu de novo Desceu Certo? Joga ela de novo Vamos inverter o tamanho das chaves de fenda Vai que, né? Vai que é isso, né? Então agora eu vou inverter a terceira para a segunda Estou invertendo aqui, certo? Estou invertendo Então Estou invertendo Estou jogando para cá agora A primeira eu nem tirei aqui, ó A primeira está aqui, ó Nem tirei, não precisa tirar Porque a dúvida é a terceira que você tinha visto Quando você veio aqui Certo? Então Esse carro estava encharcando a vela do terceiro cilindro E não estava queimando o terceiro cilindro Um diagnóstico sem muita ferramenta A gente faz assim A gente coloca duas chaves de fenda Para ver se tem pistão ou biela quebrada Que eu acredito que tenha Um pistão ou biela quebrada Vamos ver Se ela não subir Está quebrado Não sobe, está vendo? Só sobe a outra, certo? Ó A outra sobe Ou seja Tem biela quebrada aí Quebrou biela esse carro E o que faz isso geralmente? É Um bico travou aberto Encheu a cabeça do pistão de combustível E deu calço hidráulico Certo? Isso é gerado por Calço hidráulico Eita Eu tinha descido Mesmo assim Ela não sobe Certo? Não sobe Está vendo? Não sobe Então esse Ford Ka 1.0 3 cilindros Está com biela quebrada Talvez o barulho que ele falou que estava ouvindo antes Gera um calço hidráulico dando Só que o bico deve ter parado de injetar mais Então é isso aí Então esse Ford Ka quebrou biela Infelizmente Vamos ter que abrir esse motor inteiro Eita Está desmanchando Você já deve ter visto algum vídeo meu lá Com a correia desmanchando Aí está vendo? Aí já entupiu o pescador provavelmente Está comendo comando de válvula Está comendo bronzina Isso Se também não ajudou A dar problema no seu motor também Aquela barulha que você estava ouvindo Podia ser isso Aqui Olha lá Olha o pó de bronzina aqui Está vendo aí? E aqui a mecânica não desachou Mais um erro de mecânica Aqui é a semana do erro do mecânico Nunca vi Essa semana eu só peguei erro de montagem Olha a correia saindo aqui Para fora do tensor Olha a correia saindo para fora da purinha de comando Por que Nunes? Por que? Explica para nós Nunes Pelo amor de Deus Montaram a engrenagem Errado gente Olha lá Essa engrenagem Este ressalto Ele é para fora Para a correia já não vir Não vir para fora Certo? Então ele é Um centralizador Já que a de lá de dentro Da bomba de óleo Já centralizaria para ela não ir para lá Então Ele virado para cá Não viria para fora Como de fato Está vindo aqui No tensor da correia adentada Né? E Na polia de comando de válvula Óbvio que essa correia Ela está Né? Se desmanchando Porque Com certeza já usou Lubrificante incorreto Certo? Está áspera Está áspera Que só parece uma lixa Olha ela soltando Está vendo galera? E aí né? Desgaste precoce Porque com certeza já obstruiu o pescador Olha a sujeira aqui Resto de bronzina Resto de mancal de cabeçote Está vendo? Tudo aqui Nessa Roda fônicas Que ela é imantada Onde é feita a leitura Do sensor de fase Ok? Então lembrando Esse aqui é o Ford Ka Do cálcio hidráulico Que provavelmente Está com a biela quebrada A gente vai remover aqui o cabeçote E vai dando continuidade ao vídeo Tá? Para você que chegou agora Não se esqueça Se inscreva no canal Curta Comente Compartilhe Ative todas as notificações Toda vez que o Nunes postar um vídeo novo O YouTube vai notificar você Estamos aí Já removemos o cabeçote Então Vamos observar isso Ou se por conta Da correia Que começou a esfarelar Caiu no cárter Entupiu o pescador E travou a bronzina Também pode ter acontecido isso Então a gente vai avaliar isso aí Agora eu vou remover o cárter aqui E aí A gente chega no No Parecer técnico aqui Do causador Do Da quebra dessa biela Beleza? Chegamos aqui né? Chegamos aqui Ao veredito Olha para isso galera Olha o que aconteceu Com a biela Do Ford Ka 0.03 cilindros O que vocês acham Que aconteceu agora? Me fala a pancada Que não foi Para isso aqui Ter dobrado dessa forma Parafuso né? Pulou fora Restos de metais Aqui no caso Deve ser do pistão Tomara que não Não danificou o bloco Mas com certeza O cilindro Deve ter arranhado Então o prejuízo aqui Não vai ser pouco não Tudo por causa De uma correia dentada Que desfragmentou Né? Esfarelou Você aí embaixo Você aí doutor da tela Que tiver um nome melhor Um adjetivo melhor Coloca aí nos comentários Aí Que adjetivo Que eu dou Para correr a dentada Quando ela esfarela Dessa forma Certo? Então é isso aí Passar o orçamento Para o cliente Tem que remover O bloco completo agora Tem que comprar Um virabrequim Uma biela E o jogo de pistão O que parecia ser barato Vai ser mais caro Do que se imagina Infelizmente Tamo aí né? Aqui na parte de baixo Olha lá Ficou só o toquinho Lá da biela Lá no pistão Tá vendo? Por isso que o pistão Não subia Tá nítido aí Para vocês verem O toquinho lá Da biela E o virabrequim Que fodiu Fundiu totalmente Sorte Que não danificou o bloco Não bateu no bloco Não furou o bloco Não fez nada Semelhante E claro né? O pescador Tá aqui Com obstrução parcial Não tá com uma obstrução Total Mas o parcial Tá Certo? É isso aí Triste 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 Mas é a realidade Tá ok galera? Então Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Ative as notificações Ajuda o canal a crescer Agradeço pela tamanha audiência Sou eternamente Grato pelos 9.200 inscritos Se não fossem vocês Cada um de vocês Em especial Todos Sem exceção Mecânica Nunes Não Né? Não alcançaria mais e mais pessoas E ajudaria mais e mais parceiros E clientes também Que hoje faz parte dessa comunidade E que acabam se tornando amigos Da Mecânica Nunes também Então Até o próximo vídeo aí galera Tchau, tchau